Salve família, tamo junto, tamo misturado. Qual o melhor sabonete pra te dar banho no teu cão e ainda bom e barato? Nesse vídeo eu vou te trazer o melhor sabonete de todos, que faz bem pra pele, que deixa a pelagem bonita, que não agride a pele do cachorro e que ainda é barato, tu vai adorar. E vou te dar de lambuja ainda sete erros, isso mesmo, sete erros que tu comete ao dar banho no teu cão. Pra quê? Pra solucionar todos os teus problemas. Agora aproveita e me conta aqui, qual é o sabonete que tu usa, se tu gosta, se tu não gosta? Agora a grande dúvida da galera, o sabonete Febo funciona ou não funciona? Depois olha esse vídeo que eu usei e te trago toda a verdade. Já compartilha nos grupos, deixa o like, te inscreve e ativa aqui ó, esse sininho. Tem muito vídeo top chegando. Então professor, fala logo qual é o sabonete bom e barato pra dar banho no teu cachorro. Família, é o sabonete glicerinado pet. E aqui você pode escolher qualquer marca. Esse sabonete, pra te ter uma ideia, custa menos de 10 reais e ele é maravilhoso. Mas tem que ser sabonete glicerinado pet. E qual é o meu preferido, família? Não tô sendo patrocinado, tô falando o que eu mais gosto. É o sabonete da Granado. Ele, pra mim, é o melhor que eu já usei. E ele vai custar cerca de 9,90. Mas falando sinceramente com você, você vai achar outras marcas até mais barato. Eu gostei demais do Granado. Por isso que eu tô recomendando. E esse sabonete pode ser usado em qualquer idade do cachorro. Em qualquer idade, família. Desde filhote até adulto. Pode ser usado também pra aquele cachorro que tem doença de pele. Que não vai ter problema nenhum, porque ele não tem contra-indicação. Só que sempre lembra. Toma muito cuidado com a frequência que você dá banho pro cão. É claro que alguns cães vão ter uma necessidade maior de banho e outras de menos. Ah, mas professor, eu tenho um cão que tem mais gordura no pelo. Que tá ficando com cheiro. Daí você até vai dar mais seguido. Mas quanto mais espaçado, melhor. O ideal, se o teu cachorro tem algum problema de pele. É você procurar um veterinário pra ele dar um sabonete ideal. Que de repente pode ser um fungo, alguma coisa. E você solucionar logo. E por que o sabonete glicerinado é tão bom? Porque ele não agride a pele do cachorro. Então pra mim, ele é o melhor. Agora eu vou te deixar com sete maiores erros ao dar banho pro cão. Olha, um dos maiores erros que as pessoas cometem a dar banho no cachorro. É usar o algodão no ouvido. Muita gente pensa que aquilo vai ajudar a não entrar água no ouvido dele. Tem boa intenção. Mas o resultado na prática não é nada disso. O algodão vai absorver a umidade. Vai absorver qualquer pinguzinho que passar. E o que vai acontecer? Vai entrar água no ouvido dele. Então colocar o algodão é um erro que você não pode estar cometendo. Tu sabia disso? Tenho certeza que não. Então já deixa o like que tá fazendo sentido e compartilha pra ajudar mais pessoas. Mas então, professor, o que eu vou fazer? Vou deixar a água entrar ali? O ideal é não colocar o algodão e tomar cuidado pra não entrar água ali. E agora eu vou te dar uma super mega dica. Tu pode usar o algodão impermeável. Que é a melhor solução do mercado. Então você vai colocar o algodão impermeável, a água vai passar e não vai entrar. Essa você não sabia, né? Comenta aqui se tu colocava o algodão, se tu sabia do algodão impermeável. E já deixa o like porque essa dica vale ouro. O segundo maior erro é em relação à temperatura da água. No verão, a água pode ser fria. Porque aquilo vai ajudar o cachorro até se refrescar. O grande problema acontece no inverno. As pessoas botam uma água muito quente e isso acaba prejudicando, queimando o cachorro. Então o ideal pra te nunca errar é usar uma água morninha. Assim não vai ter erro. Outra coisa que eu vejo muita gente fazer é dar banho através da submersão. Colocar o cachorro numa banheira, colocar o cachorro numa bacia, colocar o cachorro no tanque encher de água. O que acontece no banho de submersão? Toda sujeira que tá no cachorro vai pra água e consequentemente, como ele tá naquela água, tá sujando ele de novo. Então o ideal é sempre usar um banho de água corrente. Tu deixa o cachorro no chão mesmo e vai passando a água. Mas nunca por submersão. Tu já cometeu esse erro? Comenta aqui. Agora aquela super mega dica que eu ia te dar sobre um shampoo bom e barato. É o Johnson Baby. Família, esse shampoo é neutro. Por isso que eu tô te falando. Eu uso e é simplesmente fantástico. Além de ter um valor muito mais competitivo que muitos que são vendidos no mercado. Agora eu vou te falar uma coisa que eu tenho quase que certeza que tu não sabe. Quando a gente vai dar banho no cão, é necessário passar shampoo no mínimo duas vezes. E por quê? Porque a primeira vez que tu passa o shampoo, ele só vai tirar o grosso, aquela sujeira mais grossa. Somente a segunda é que realmente vai fazer com que o cachorro fique limpo. Agora vamos falar sobre o uso do condicionador. Um tema polêmico. É claro que aqui eu tô falando do condicionador adequado pro cão. Não tô falando daquele nosso que a gente usa. Principalmente pra cães que tem pelo longo, é essencial usar o condicionador. Porque vai hidratar o pelo e vai evitar que ele tenha nós. Então se tu tem um cachorro mais peludo, não abre mão de usar nele o condicionador. Agora uma grande dica. Muita gente acha que o cachorro deve tomar banho uma vez por semana. Isso está completamente errado, família. Um cachorro de pelo curto, é necessário que ele tome banho uma vez por mês. Um cachorro de pelo médio, de pelo longo, ele vai tomar banho ali de 15 em 15 dias. E por que tudo isso? Porque se você começa a dar banho muito seguido no teu cão, você vai tirar as defesas naturais da pele. E isso vai gerar principalmente duas coisas. A primeira é um odor muito forte. Então tu leva teu cão lá na pet shop, toda semana tu dá banho. E tu percebeu, poxa, eu dou banho nesse cachorro, ele tá sempre com cheiro ruim. Por quê? Porque como tu tá sempre dando banho, ele tá sempre fazendo sep, tá sempre naquele processo. E tá sempre cheirando ruim. E o segundo grande problema é, um cachorro que toma banho muito seguido, como eu acabei de te falar, vai prejudicar as defesas naturais da pele. E isso vai fazer com que ele fique muito mais suscetível a dermatite, a coceira, a alergia, enfim, a problemas de pele. Então você não deve fazer isso. Com a onda dos pet shop, a gente fica lá, poxa, vou dar banho toda semana, às vezes de 3 em 3 dias. É o maior erro que você pode cometer. Agora confessa pra mim, você dá banho quantas vezes por dia no teu cão? Então, comenta. Então esses foram os principais egos que você não pode cometer. Já compartilha o vídeo se ele te ajudou, deixa o like, te inscreve, ativa o sininho. Tem cada dica top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. Tchau.